Oi gente linda, tudo bom com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus E nesse ano mais um vlog com o nosso canal Gente, eu vou já colocar a mão na massa Cheguei no meu serviço, já vou Vou outro serviço que é a zona de casa agora Enfim, gente, eu vou agora Colocar Roupa pra bater, eu ia bater meus Tapetes, mas Matheus esqueceu de comprar Que boa, eu quero colocar um pouquinho de que boa Meu tapete que tá encardido, né? Então vou colocar as roupinhas e tal Vamos lá acompanhar Porque agora eu abro E tem um muro, ó Eu não sei se vocês lembram, eu só cheguei a mostrar Mas aqui, quando não tinha muro Já dava de cara pro lote do vizinho aqui E de cara pra outras casas ali da frente Agora eu abro, gente, eu dou de cara pro meu quintal Que a gente limpou, mas já tá precisando limpar de novo E é isso, ó Dou de cara pra minha varandinha aqui E, gente, isso é muito bom Isso é divino Olha a sujeira dessa área Olha Já tem uns dias sem limpar Tá parecendo É... Caso abandonado Isso aqui Ali, ó Tem mais sujeira de cimento Que tá mexendo no muro, né? Então ali tá todo sujo Meu Deus Não sei como que eu vou limpar aquele lá, hein? Olha, a gente vai trocar essa porta, né? Que ela já tá quebrada mesmo Então nós vamos trocá-la A fechadura dela já saiu Tá tão bagunçada, tá, ó A pia ali só tem um pouquinho de louça A mesa que tá... Só tem um pouquinho de coisa fora do lugar Ó Só tem a loucinha do almoço, né? As loucinhas pra guardar E ali eu tô lavando as roupas, né? Então por isso que tá tudo aqui no chão, assim E aí passa um pano pra tirar o pó, gente Porque pó vocês sabem que tem Pra... Pra mais de metro aqui em casa, né? Vou realizar agora a minha sala humilde Que já, já, gente Ela vai ter uma porta nova aqui, ó Ó, 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 ó Não vai ser mais essa porta de lata Hum... E tudo E aí eu vou ajeitar Porque vocês podem ver Tem roupa aqui, né? Tá todo lado Elas roupas eram pra Matheus ter guardado Só que... Infelizmente ele ficou me enrolando no guardo Aí eu vou ajeitar o brailão aqui E eu mesmo vou guardar Eu vim aqui, ó Lavar essa loucinha Pra ter o papia Pra eu poder fazer a janta Vou pegar um bombrigo ali perto O que Matheus vai fazer é um bom... E aí, vou abrir pra vocês Vou untar com óleo E... Chocolate Um pó, escalo, tá? Já untei a forno Mostra a forno aí Como que eu untei, Matheus Mais ou menos Mais ou menos? Não, ó lá Tá pretinha De chocolate Eu varei aqui Eu varei E aí, Matheus Vai bater o bolo E eu vou fazer a janta Comecei já a preparar Nossa jantinha aqui E isso que eu tô cortando aí, gente É aquele... A gordurinha do porco Com corinho, sabe? A minha mãe colocou sal E deixou no sol Gente, fica maravilhoso Pra fazer com cuscuz Pra fazer com arroz Pra fazer com um monte de coisa É um torresminho, na verdade, né? Só que daí ele conserva mais Porque a minha mãe colocou sal E tal E aí eu fui cortando Eu senti aqui Looking for an answer Maybe the biggest question Was in the last chapter You gave me the soul I had today Without you I never could've moved away But now I see What you teach I do believe I always should've stayed Yeah Is this been the avenue? I can't believe it's true I'm just as surprised It's you Is this been the avenue? I can't be too sure But one day I'll be yours I'm just gonna care One day I'll be yours One day I'll be yours One day I'll be yours Love lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing Live lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing Ficou pronto e olha que ficou bonito. Olha aqui a calda, gente, como que ficou. Ó, ficou bem molhadinho. Então, se vocês quiserem o bolo molhadinho, vocês colocam chocolate ou açúcar, tá? Estou cozinhando o macarrãozinho também, que eu vou colocar aqui, ó. Eu acho que vou fazer o macarrãozinho só com açafrãozinho e tal. Aí o arroz eu fiz também. Ó, o arrozinho com torresminho, né? Mas aqui é pra nós almoçar amanhã. Amanhã ficou pronto, gente. Ó, o macarrão, o Matheus já se serviu, mas ficou assim, ó. O macarrão com carne, bem temperadinho. E o arrozinho, né, gente? O Matheus também já pegou arroz, que era pra amanhã, mas ele já pegou um pouco. Aí eu comecei a servir agora, gente. Esse macarrão ficou de milho, é sério. Eu acho. Gente, peguei um pouquinho de arroz pra me provar. Aí o meu macarrão tá bem bonitinho. Aí ele tem um suquinho de laranja, que o Matheus fez. Meus amores, eu já deixei assim, a pia, assim, ó. Linha empérrima, do jeitinho que eu amo. A mesa também já tá organizada. Fucalzinho que tá só com as panelinhas. E eu vou tomar um banho agora pra descansar. Aqui estou eu, meus amores. Para finalizar... Olha o meu cabelo. Para finalizar mais um vlog. Já tô aqui no meu trabalho, ó. E... Vou finalizar, gente, esse vlog. Eu sei que ficou pequenininho, mas foi o que eu fiz. Foi a minha rotina, né, gente? Então, não tem como eu ficar criando cenas no vlog. Eu gravo a minha vida real. E é, foi isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, gente? Eu sei que vocês gostam, porque vocês estão aqui porque vocês gostam. Não tô me achando, não. Mas é a realidade, né? Então, muito obrigada a todos que estão aqui comigo. A todos que me dão apoio. A todas as meninas que me dão apoio, gente. Eu amo muito receber o carinho de vocês aqui nos comentários, né? E... Obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o like, gente. Porque ajuda muito a divulgação dos vídeos do canal, tá bom? Super beijo. Fiquem todos. Quando eu vejo até o próximo vídeo. Tchau!